Mais um final de semana se passou e hoje é segunda-feira. E a nossa equipe de reportagem da TV Amplitude conversou com a tenente Ana de Médici que trouxe as informações sobre as ocorrências registradas em Juína e também na região noroeste do estado de Mato Grosso. Esse final de semana nós tivemos um número baixo de registro de ocorrências pela polícia militar em Juína. Nós tivemos uma direção perigosa, onde por diversas vezes nós somos informados via um 9-0, de que haveriam algumas pessoas realizando manobras perigosas com motocicletas na saída de Juína sentido Castanheira. A guarnição foi ao local, constatou a veracidade, tentou com sinais sonoros para que essas pessoas parassem, contudo elas evadiram. A guarnição então iniciou acompanhamento a uma dessas pessoas, posteriormente conseguiu fazer a abordagem e encaminhou para a delegacia. Nós tivemos também uma lesão corporal, onde segundo a vítima ela trafegava pela avenida JK, quando de repente dois suspeitos vieram até ela e começaram a agredir com socos, chutes e também com um pedaço de fio. Tivemos ainda um acidente na avenida Ulisses Guimarães, entre um carro e uma motocicleta, onde o condutor da motocicleta foi encaminhado para o SAMU. Na região, nós tivemos a apreensão de duas armas de fogo em Aripuanã. A guarnição recebeu a denúncia de que em um determinado bar haveriam duas pessoas armadas. Ao ir até o local, foi feita a abordagem e encontrado com cada um uma arma de fogo. Os suspeitos foram conduzidos para a delegacia. Nós tivemos em Coniza, infelizmente, uma tentativa de homicídio com posterior suicídio, onde segundo o boletim de ocorrência, as vítimas eram idosas e o suspeito atentou contra a vida de sua esposa com um disparo de arma de fogo em sua cabeça. Ela, então, saiu para pedir ajuda para o neto que mora com eles. Logo em seguida, a testemunha ouviu outro disparo e foi até o quarto e percebeu que o avô já estava sem vida. A senhora foi socorrida pelo SAMU e encaminhada até o hospital. A senhora foi feita. Obrigado.